Tá baixando o tom de vício, tá assim de novo Eu tô no vício, isso tá parecendo um jogo Dinheiro rápido, isso parece minha anjo Só sinta a névoa quando pisar no dojo Só troca a live, isso não me deixa tão louco Ela rebola em mim, sabe que eu nunca quero pouco É doido, nunca mais passa, moço e foco Pra me derrubar, se não for dar bala de troca Será que cê é o refrão? Meu bonde não usa quita O rumbo de chifre na bombeta Tem certeza que quer uma treta Mas moral, você porra se abesta Vista preta Essa letra Mano só dorme doido Vou na caixa, nem de bicicleta Tô peito e vermelho, usando a melhor beca Bicho é diabo, me chupa sem pressa Tô sincronizado com o pantalabé Tô flex, relax, tô mirando uma brecha Tudo bem e não interessa Não me estrago, sou festa Se quiser, vem e tá certo Tamo por causa do qual é essa grana Isso é o mínimo pra quem saiu da lana Então acontece com a red bandana É tanto peixe que até beijos cama A red drum não toca, esse jean me chama Red bandana Do que isso não é banda Um filme mais não é drama Tá baixando o tom de vídeo, quem faz isso de novo? Eu tô no vício, isso tá parecendo um jogo Dinheiro rápido, isso parece minha anjo Só sinto a névoa quando pisar no dojo Só droga leve, isso não me deixa tão louco Ela rebola em mim, sabe que eu nunca quero pouco É doido, né? Fica mais fácil, amor, sufoco Não tenta me derrubar Se não vou dar bala de droga Será que cê é um reféns? Ok Bom drink, bom back Só fui que a gente faz Se eu tocar na gang sem stress Vivemos dois dias numa rua Ela tá manipulada straight Ela acha que se trinca light Sobe nada, toma um mic Vira o copo e pede Mais bomba Essa mão Mais bomba Drunk in vibe Se a gente tem tão vibe Rebolando no calor do pai Querendo que eu bebo as vozes iguais Sempre cheio no meu capô com o ojo Essa porra é igual Miami Vice Não tem como não exigir nesse life Tá baixando o tom de vídeo, quem faz isso de novo? Eu tô no vício, isso tá parecendo um jogo Dinheiro rápido, isso parece minha anjo Só sinta a névoa quando pisar no dojo Só droga leve, isso não me deixa tão louco Ela rebola em mim, sabe que eu nunca quero pouco É doido velho, mas passa a mão sem fogo Cê não tenta me derrubar Senão vou dar bala de droga na que o seu arreca